A China registrou 103 novas infecções da covid-19 na segunda-feira 11 de janeiro, número mais alto desde julho do ano passado. Em vista dessa situação, o país está tomando medidas excepcionais e anunciou que irá vacinar sua população gratuitamente. No resto da Ásia, esperam encontrar as caixas pretas do avião que caiu na Indonésia e o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte escolheu a Kim Jong-un como secretário-geral. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que o país asiático detectou 103 novas infecções por coronavírus, das quais 85 foram transmitidas localmente. O número representa um aumento acentuado em relação aos 69 casos relatados no dia anterior e ao mais alto desde o final de julho do ano passado. A maioria das infecções locais, exatamente 82, foram registradas na província de Ebay, onde se mantém o fechamento total de sua capital, a cidade de Shijiazhuang, e medidas rigorosas de prevenção. As autoridades chinesas estão intensificando os esforços de prevenção e pediram à população que tome medidas extras para se proteger, especialmente no período que antecede os dias festivos. Nesse sentido, anunciaram medidas especiais e de estímulo para desencorajar sua população de empreender as tradicionais viagens de massa para o ano novo lunar e, assim, evitar a expansão da covid-19. A empresa ferroviária e várias companhias aéreas anunciaram que reembolsarão sem sobrecarga aqueles que optarem por não viajar, enquanto instituições governamentais e empresas privadas ofereceram incentivos salariais aos funcionários que também optarem por não viajar. O governo chinês ratificou ainda que a vacinação voluntária contra a covid-19 no país será gratuita e os custos serão arcados conjuntamente pelo Fundo de Seguro de Saúde e pelas reservas governamentais. A Administração Nacional de Segurança Sanitária garantiu que o esquema de vacinação gratuita é propício para salvaguardar ao máximo os interesses fundamentais do povo chinês e mostra o compromisso da China em colocar a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar. Por outro lado, na Indonésia, esperam recuperar as caixas pretas do avião da companhia aérea Sri Lankan que caiu no mar no último sábado com 62 pessoas a bordo e, assim, poder analisar melhor as causas do incidente. As autoridades indonésias também estão fazendo esforços para localizar e recolher os restos de fuligem do avião e os corpos das vítimas a fim de avançar no processo de identificação. O líder da República Popular Democrática da Coreia do Norte Kim Jong-un foi nomeado secretário-geral do Partido dos Trabalhadores do qual foi até então presidente no oitavo congresso que está sendo realizado nesses dias de Pyongyang. O Partido dos Trabalhadores da Coreia retoma, assim, seu cargo de secretário-geral cargo que havia sido abolido em 2016. Este oitavo congresso tem sido realizado desde a semana passada em Pyongyang e analisou, entre outras questões, as estratégias econômicas do país e sua política externa. E assim está hoje o panorama por este lado do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.